Olá, eu sou o Léo e estou a Skincare em 5 minutos. Olha, gente, conhecendo mais uma parte da minha casa, né? É um tour indireto, quase, mas esse não é o tema desse vídeo. Hoje eu vou falar de uma marca que não falo por aqui já há algum tempinho, mas a Mami prosperou e a Mami fez várias comprinhas. Então hoje nós vamos falar, gente, de Dona Creamy. Olha que lindo! Então, olha, gente, já peça seu like, já peça um comentário. Eu dei um jeito na coluna, organizando esse cenário aqui pra poder gravar. Porque, gente, tá um babado aqui. Tive que arrastar a mesa, tive que arrastar a cadeira. E daí, como a coluna da Mami já é uma coluna de véia, né? Tive um jeitinho aqui, mas estou gravando, tá? Então, ó, conta com seu like, com seu comentário. E é isso. Você já usou esse produto? Você já usou? Me conta aqui o que você achou. Mas agora, gente, vamos para a vinheta, porque eu vou falar tudo e mais um pouco sobre esse produtinho. Gente, estou no site de Dona Creamy. É um site mega completo. Eu adoro. E, olha, tem explicação, viu, galera? E, ó, antes de começar, se vocês ouvirem um meado de gato, se vocês ouvirem um barulho de vento, ó, é aquilo ali, ó. Ar-condicionado, tá ligado, né? Porque se não for cozinhar de calor. E estamos fazendo a adaptação da nossa nova gatinha. Em breve ela vai aparecer aqui no canal. Então, cruza os dedinhos, deixem boas vibrações, né? E me conta aí se você já fez adaptação com o seu gato, como que foi. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre adaptação de gato. E aí, né, vocês que mandam, como sempre. Essa embalagem, que é uma embalagem diferentona. Deixa eu já mostrar aqui para vocês como que é. Olha isso aqui, gente. Nada mais é do que um serum. Sim, que diferente, né? Um serum numa embalagem como essa. E aí, gente, eu já tinha visto esse lançamento e etc. Mas não me deu aquela empolgação para comprar. O que acontece é que fui para São Paulo, fui para o show da Dua Lipa no começo de setembro. E aí, estávamos andando no Shopping Morumbi, quando me deparei com o quiosque da Creamy. E aí, gente, fui lá xeretar. A moça, muito legal. E daí ela foi me contando as coisas. Gente, eu comprei a loja inteira. E aí, gente, que eu fiquei instigado para experimentar esse negócio. E agora eu vou contar para vocês o que ele é, tá? Olha, o sero hidratante da Creamy Skincare traz uma combinação exclusiva de três tipos de ácidos hialurônicos. Associados ao poliglutâmico ingrediente com poderoso efeito hidratante, que em conjunto age em todas as camadas da pele. Para quem não sabe, a nossa pele tem várias camadas. A epiderme, por exemplo, é a camada mais superficial. E a derme é uma camada um pouquinho mais profunda, que está abaixo da epiderme. Então, gente, quanto mais profundo esses ativos entrarem, melhor para a nossa pele, para o nosso rostinho, né? Porque vai agir mais profundamente o que, ó, babadeiro. Então, essa combinação aí de ativos faz com que tudo que está aqui dentro dessa fórmula penetre mais fundo. E eu, pelo menos, gosto de uma penetração bem fruta, né? Olha, palhaçada, já começando. Tire as crianças da sala. Vamos continuar. O ácido poliglutâmico é um biopolímero natural e capaz de atrair a água e formar um filme de hidratação que reduz a sua evaporação, deixando a pele do rosto mais firme, macia e hidratada por mais tempo. Esse tipo de ácido hialurônico age em profundidades diferentes da pele. Enquanto as moléculas de baixo e médio peso molecular têm ação nas camadas intermediárias da pele, o ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular age nas camadas mais profundas, oferecendo hidratação prolongada e profunda. É um sérum leve, o aquoso, com alto poder de hidratação, ideal para todo tipo de pele, inclusive as mais oleosas, tá? Aqui fala sobre atingir camadas mais profundas, camadas mais externas. Fala sobre peso molecular. Mas você não entende o que seja um peso molecular, você entende que quanto menor a partícula, mais penetrável ela é. Quanto maior, menor a penetrabilidade, né? Nem sei se você disse a palavra penetrabilidade. Se não tem, eu inventei. Olha, sobre benefícios. Fala que é um sérum aquoso de rápida absorção. É verdade, ele é aquoso mesmo e absorve sim. Já já falaremos mais. É um sérum de uso diurno e noturno. Ele tem textura leve, ele é livre de óleo. Ele faz hidratação profunda e prolongada. Em alta aceitabilidade em peles mais oleosas. Ele é indicado para todos os tipos de pele, né? Os ativos principais desse produto, como já disse, é o ácido hialurônico, que vem em três tipos diferentes. O ácido poliglutâmico, que vou explicar um pouquinho mais abaixo. Tem o pentavitin e tem a trehalose também. É um composto que já aparecer aqui no canal e que eu vou explicar bem rapidamente agora. Começaram então pela trehalose. Gente, trehalose é um composto orgânico que age como um mectante natural para a nossa pele e também como um antioxidante. Léo, o que é um mectante? Uma coisa que tem uma aceitabilidade bem bacana de água. Então ela vai fazer reter água ali naquele local, mas de uma forma positiva. Então vai manter a hidratação ali naquele local. Já o pentavitin é um ativo que retém hidratação. Só que, diferente da trehalose, ele vai fazer com que a água se ligue diretamente à queratina da nossa pele. E daí ele vai fazer aquilo ficar retidinho ali. Fazendo com que essa hidratação permaneça por mais tempo na nossa pele. É importante falar, gente, que esse é um produto vegano, cruelty free. O plástico dele é 100% reciclável. Então esse daqui, se você jogar ele aí, fazer o descarte certinho, ele vai ser um produto que vai ser 100% reciclável. E ele é um dermocosmético de grau médico. Então, gente, esse daqui é um produto que dermatologistas podem indicar. Porque ele não é só um cosmético, ele também é um tratamento, ele é um remedinho aí pra pele, tá? Sobre a forma de usar, fala que pode aplicar com a pele completamente seca, de 1 a 2 vezes ao dia. E espalhar até obter uma absorção completa. Gente, e embalagem. Embalagem linda, legal, diferente. Olha que bacana. Um azulzinho bem clarinho. As embalagens da Creamy Gentilas são um show de bola. Eu gosto, assim, de todas. Não tem nenhuma que eu não goste. Eu acho que é isso, sabe? É simples, bem feito, bonito. O design é incrível. Tudo explicado de novo. Vem uma caixinha maravilhosa. A textura, gente. Ó. Ela é bem aquazinha. Ela é um serumzinho mesmo. Ó. Ela é bem ralinha, bem aquosa. Ela não contém óleo mesmo. E, gente, ela absorve tão rápido na pele. É coisa de louco, assim. Ela absorve muito, muito fácil, tá? Aqui ela já tá quase toda seca na minha mão. E cheiro, gente? Tem cheiro de nada, assim. Ela tem um leve cheirinho, mas não é perfume. Não contém perfume nessa fórmula. Nada de perfume. E é um cheiro extremamente leve, que ele vai desaparecer. Provavelmente é um cheiro da fórmula. É muito, 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 muito leve, assim. Dá pra falar que ele é um produto que quase tem cheiro. Você encosta o que lá dentro do seu nariz pra você sentir, tá? Eu tenho uma ressalva sobre a embalagem que eu acabei esquecendo. E, gente, é muito difícil. Tem que apertar muito pra poder sair um pouco. E, às vezes, quando você aperta muito, explode, assim. E vaza um tanto. Então, eu acho que, não sei, se é um problema dessa embalagem, se é um problema desse tipo de embalagem, como que funciona, tá? Vamos de considerações do Léo. Gente, este é um bom serum. Não é o melhor serum que eu já usei. Não é o melhor serum que eu já usei. Já usei serums muito mais baratos, que não tem uma fórmula tão bacana, mas que me dão resultado, assim, desde a primeira, segunda, terceira passada, sabe? Uma coisa que eu utilizo e já sinto uma diferença. Pra ser bem sincera, este é um produto aqui que eu usei na minha pele que eu não senti tanta diferença. Porém, ele cumpre com algumas coisas que ele fala aqui, ó. Ele fala que é um serum aquoso de rápida absorção. Sim, ele é totalmente aquoso. Ele é mega de rápida absorção. Fala que a textura é leve e oil-free. Sim, gente, isso é verdade. A textura dele é mega leve. Ele não adiciona textura na pele. A sua pele vai absorver ele por completo. Você pode fazer o que quiser na sua pele depois, que não vai alterar... É... Não vai alterar a textura dela, sabe? Não vai deixar ela mais pegajosa, não vai deixar ela mais fina, não. A sua pele absorve por completo esse produto. Fala que a hidratação é profunda e prolongada. Gente, eu não senti essa hidratação profunda e prolongada, tá? Isso é uma coisa que eu não senti. Eu sinto que a minha pele gosta muito desse produto. Ela suga ele com muita rapidez. E que desde eu comecei a utilizar este produto, eu tenho tido menos dermatite. Não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas é uma coisa que eu observei, né? Este é um produto que eu tô usando praticamente diariamente e eu não estou tendo dermatite com a frequência que eu tinha. Pode ser por conta da hidratação? Pode ser. Mas falar que ele mudou a minha rotina, que mudou a minha pele, gente, isso eu não vi, de verdade. Sinto a pele mais hidratada? Sinto. Sinto essa minha hidratação? Não sinto. Mas é um bom, assim, serum, tá? Ele custa R$ 59,90 aqui no site da Creamy. Ele vem em 30ml. Se você tiver condição de testar ele, eu acho que é um produto que não vai fazer mal pra sua pele, porque é um produto, assim, que só tem ativos bons. A Creamy é uma marca com fio de olhos fechados. Então, se você puder, gente, o site divide até em seis vezes, tá? Então, dá seis vezes de R$ 9,83. Aqui tem até essa opção. Se você puder testar, eu acho que vai ser muito bacana. Pode ser que cada pele reage um jeito? Pode ser não, né, gente? Cada organismo é um organismo, e cada organismo reage de algum jeito em cima de algum ativo, tá? Levando isso em consideração, gente, esse é um produto, pra mim, 7 de 10. Ele não é ruim. Ele funciona, mas eu não vi toda essa hidratação que eles prometem, sabe? E eu acho que é isso. Se eu mudar minha opinião sobre ele, se eu ver que ele tá fazendo uma diferença, apesar de que eu já tô usando ele há um mês, vocês podem ter certeza que eu vou voltar aqui e contar tudinho, tá? E é muito importante também que se você usou esse produto, me conta aqui na caixinha que você pode me ajudar com a sua opinião sobre o que você achou e também você pode ajudar alguma outra pessoa que entrou aqui no canal pra ver a resenha desse produtinho, tá bom? Não esquece de me contar qual produtinho você quer ver aqui no Instagram em 5 minutos. Também lembre de deixar uma perguntinha aqui que eu quero gravar um vídeo de Lã Responde todo final do mês e é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!